Deu? Foi. Aí, o fado é que essa porra é desse bloco aí de vídeo que eu farei aqui, né? O que que é que eu mandei? Com chute? Não, eu mandei. Por qualquer altura do ar, ele faz tudo ali. Pega pra trás, se me diga. Ah, mas olha lá. Ele só faz uma melhor escolha. Ele no mínimo dos mínimos, ele toma, mas tu toma também. É um golpe quase, ele vem em cima. Ah, é? Eu também tô, olha o tamanho do cara, né? Sahrenou... Tio. É isso aí, vizinho? Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Não! Ah, a galera é tipo que eu falho aqui, que você perde. É muita cabeçada, é muita cabeçada. É muita cabeçada, é muita cabeçada, é muita cabeçada. E dá pra fazer de novo, se não me engano. Vou pegar ele no ar, assim. Eu vou pegar ele no ar, assim, eu vou pegar ele no ar. Não me engano.